Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Primeiramente eu peço que você deixe seu like aqui embaixo e em seguida se inscreva. Você que é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo, ative o sininho das notificações e por fim deixe o seu comentário. Então, bora pra notícia! Fala pessoal, tudo beleza? A modelo Carolina Bittencourt está desaparecida após as fortes chuvas que atingiram o litoral de São Paulo na noite deste domingo, dia 28. Uma tempestade forte no local foi o motivo do barco onde ela estava ter virado e a modelo não foi mais vista. Em conversa com o blog do Leo Dias, por volta das 12 horas de hoje, a personal trainer de Carol Calçade, que também é amiga próxima da modelo, confirmou o ocorrido e informou que o marido de Carol, Jorge Sextinho, também estava no barco e sobreviveu. Aconteceu um acidente de barco por conta da forte chuva e ela está desaparecida. Só estava ela e o marido no barco e ele teve que nadar 3 horas até a costa para sobreviver. Mas a Carol ainda não foi encontrada. Não sabemos o paradeiro dela. Os bombeiros dobraram a busca agora pela manhã, mas ainda não encontramos nada. Disse a personal trainer de Carol. A defesa civil de Ilha Bela, também procurada pelo blog, confirmou que uma pessoa desapareceu na tarde de domingo, entre as 4h30 e 5h da tarde. Nas redes sociais, Carol chegou a compartilhar um vídeo curto que mostrava estar em um barco no domingo à tarde. A Record TV informou ao vivo que conseguiu falar com a Rosângela Bittencourt, mãe da modelo. Muito abalada, ela teria confirmado o desaparecimento. Então é isso pessoal, deixe seu comentário aqui abaixo. Gostei no vídeo, é super importante e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau!